Música Gente, não reparem o cenário maravilhoso lá atrás, ignorem, tá? Só prestem atenção em mim, é o que eu vou falar Hoje eu tô com um tema aqui Coisas bizarras que acontecem na vida da gente Eu tava pensando Ninguém é como eu Ninguém é como você, nós somos únicos Não existe dois eu e dois você Não existe nenhum de você no mundo Você é única e eu também Lembrando das coisas que a gente passa na vida, por exemplo Das vezes que a gente escapa da morte Eu, por exemplo, já escapei várias vezes da morte Porque coisas bizarras aconteceram comigo desde quando eu era criança A primeira coisa foi quando eu tinha 5 anos A gente morava num sítio Minha mãe tava papeando com a vizinha E tinha uma represa enorme, bem funda Aí eu fui entrando, fui entrando, fui entrando Assim, do nada Eu tinha 5 anos Eu lembro que eu tava com o macacãozinho jeans na época Eu lembro até da roupa Eu fui andando, fui entrando, a água foi chegando A água chegou no meu pescoço E eu lá Eu não sei porque que eu fiz aquilo, sabe? Inexplicável Aí de repente eu virei pra trás assim E vi aquela água azul assim Entrou pelo nariz, entrou pela boca Fiquei me debatendo Parece que a morte tava me chamando Consegui voltar Aí minha mãe lá papeando com a vizinha Daí eu virei, caí pra trás de novo Aí consegui voltar Aí eu comecei a correr fora da água Aquele dia era pra mim ter morrido afogada Olha só Passado mais alguns anos Que a gente morava naquela mesma fazenda Eu e meu irmão, a gente tinha 12 anos Eu sou gêmea, pra quem não sabe Com um homem Cristina e Cristiano Então a gente tava voltando do colégio Eram uns 10 quilômetros pra ir e voltar A gente ia de ônibus Quando a gente descia do ônibus A gente costumava fazer uma aposta Quem chegava em casa primeiro Porque atravessava a pista A rodovia É, era uma rodovia ali sim Era a BR-153 que passa ali E ali passava várias carretas pesadas E vocês sabem Se uma criança entra na frente de uma carreta Ela não consegue frear Por mais que ela freie Ela passa em cima e não sobra nada E aquele dia eu tive tanta sorte Mas tanta sorte Que Deus não enviou uma carreta Ele enviou uma moto Sorte a minha Então eu vou contar Então aquele dia a gente descia do ônibus E saia correndo E aquele dia eu não olhei Eu olhei só pro lado do asfalto Eu não olhei pros dois lados Meu irmão passou E quando eu fui atravessar Vinha vindo uma moto em alta velocidade É o que aconteceu A moto freou praticamente em cima de mim Eu senti o vento dela O motoqueiro rodou na pista Ficou aquela marca preta de pneu Ele levou um tumbo e saiu rolando Quer dizer, ele quase se mata Pra salvar a minha vida E eu tenho certeza que foi Deus naquela hora Aquele dia eu senti a morte Passando perto de mim O fato também aconteceu comigo Quando eu tinha 5 anos Eu tava brincando A gente tava brincando No sítio Brincando com meus irmãos Assim, meu irmão pequeno Rodeando assim o pé de goiaba Aí Por acidente Meu irmão foi cortar o pé de goiaba E acertou no meu pé Meu pai pediu pra ele cortar o pé de goiaba E acertou meu pé Aí a minha irmã disse A minha irmã é bem Bem assim, bizarra Ela fala assim Mesmo, é verdade? Ela falou Era pra ter pegado na minha cabeça E se tivesse pegado na minha cabeça Aquele machado Tinha aberto a minha cabeça Com certeza o cérebro teria pulado fora Aí ela disse que eu teria morrido assim Abonizando Olha que horror Coisa bizarra Mas só que felizmente pegou no meu pé Felizmente não, né? Infelizmente Porque ninguém quer ser acidentado Então eu tenho aqui a cicatriz Não sei se eu vou conseguir mostrar Tá vendo aqui, ó Cortou Quase perdi o pé Meu pé ficou pendurado por uma pele Eu coloquei platina Coloquei, então Ele é dormente esse pé Cortou o nervo E eu não sinto assim Me dá agonia Então Essa foi mais uma das coisas bizarras Que aconteceu comigo Tô pensando Ontem à noite Que eu queria ser homem Não, eu não queria ser homem Eu não queria ter nascido homem Eu queria dormir igual homem Assim Por exemplo Meu marido Ele deita na cama Paga, dorme Acabou Eu não Eu deito na cama Aí vem um turbilhão de pensamento Eu fico pensando Pensando Não consigo dormir Eu olho pro lado Olho pro outro Olho pro teto E não consigo dormir De tanto pensar Pensar Penso na velhice Penso nas minhas filhas Penso como vai ser daqui pra frente E eu penso no principal Se eu tô aqui viva É porque Deus quis que eu continuasse aqui viva Porque as coisas que eu já passei Não era pra mim Estar mais aqui viva E tem outra coisa bizarra também Que me aconteceu Minha avó morreu Eu senti Teve um dia que eu acordei Com o corpo doendo Não podia nem relar em mim Que eu doia Que doia tudo A pessoa falava alto Já me doia tudo Assim Eu tava bem sensível Fiquei deitada na cama Com o corpo todo doendo Assim Corpo pesado E eu falei pro meu marido Vai acontecer uma coisa ruim E é com alguém da minha família Eu não sei quem é E quando foi a tarde Eu recebi a notícia Que a minha avózinha Tinha falecido E Então eu tenho até medo de sonhar Porque a maioria dos sonhos Eu sonho Acontece Se eu tô com um pressentimento bom Acontecem coisas boas Se eu tô com um pressentimento ruim Acontecem coisas ruins E nunca falha isso Tá gente Eu só queria falar pra vocês Um pouco do acontecido Um pouco das coisas Que acontecem com a gente Acontecem coisas bizarras Acontecem coisas estranhas Era isso que eu queria falar Não sei se acontece com você aí também Não sei se acontece coisas Coisas desconhecidas Coisas estranhas Por exemplo Eu falo até hoje Tem um vídeo falando sobre o meu parto O meu primeiro parto Não foi um parto totalmente normal Porque a bolsa estourou um dia Ela só foi nascer no outro E não foi um parto assim Totalmente normal Ela foi empurrada Ela foi Eu fui prensada Por duas mulheres Assim Com cotovelo Na minha barriga Assim Tentando tirar ela a força Porque não tinha médico No hospital E Brasil Esse é o nosso Brasil Né Os pobres sofrem Dependendo do susto E então E depois que essa minha primeira filha Nasceu roxa Roxa Estava azul Achei que ela não ia sobreviver Só me deram ela na hora de sair do hospital Depois que ela nasceu Eu fiquei passada da ideia Eu não falava coisa com coisa Eu parecia que eu não estava mais em mim E eu me lembro que quando ela nasceu Eu saí andando Saí andando Fui na portaria do hospital E uma velhinha Uma senhora bem idosa Me pegou pelo braço E me colocou na cama Porque eu não estava bem da cabeça E quando eu cheguei em casa Eu fiquei 11 dias Com dor de cabeça forte E com febre alta Porque o meu leite Empedrou assim Meu seio ficou enorme Eu chorava Falando que o meu seio Eu ia explodir E minha mãe dava risada E eu chorava mais ainda Então Coisas anormais acontecem No parto da minha segunda filha Eu fiquei com esquecimento Eu não lembrava mais Eu tive um pouco de depressão Na gravidez E quando ela nasceu Eu tinha dor de cabeça De gritar Tomava de 2 a 3 dias Na veia E quando eu vi uma amiga minha Ela Ai, vem ver sua neném Eu falei assim pra ela Quem é você? Eu não estou lembrada de você Nossa, mas eu trabalho com você Então Até hoje eu tenho esquecimento Por exemplo Eu tenho esse problema Se eu vou num lugar Que eu não sei ir Eu peço informação No outro dia Eu não sei voltar lá de novo Eu tenho que ver se é lá Então eu tenho Esse problema de De esquecimento Então Tem certas coisas Que a gente passa na vida Que realmente deixa sequela E eu acho também Porque eu bati minha cabeça Forte demais Uma vez eu bati a cabeça Num pilar Porque eu estava irritada Estava no limite Estava depressiva Estava nervosa Aí o meu chefe Veio gritar comigo Eu peguei e bati a cabeça Num pilar Aí ele me chamou de louca Mas são coisas que Vocês veem a gente aqui falando Mas não sabem do que Cada um Assim Da gente passa Na vida Mindo É realmente isso Se você está vivo É porque Deus quis Que você estivesse vivo Se eu também estou vivo Aqui É porque Deus também Quis que eu estivesse viva E quando a minha avó morreu Na primeira semana Ela me chamou Eu estava no meu quarto Na época Meu quarto não tinha Meu quarto não tinha Não tinha porta Era uma cortina Minha avó andava Com aqueles calçados Que se chama alpargata Aqueles calçados de couro antigo E ela andava E ia raspando Raspando E na outra semana Eu escutei Era 4 horas da manhã Eu me lembro Eu escutei chamando Cristina Cristina Eu falei A voz da minha avó Ela falava baixinho Ela já morreu com quase 100 anos E foi arrastando aquele calçado Vinha vindo lá da cozinha Para o meu quarto Eu fiquei tremendo Assim Aí quando eu levantei Que eu fiz assim Com o pano Eu falei assim Quem está aí? Não era ninguém Da partir daquela noite Daquela madrugada Eu comecei a dormir assim Eu dormia assim Com os ouvidos tampados Dormi uns 3 anos assim Apavorada Acho que eu fiquei em choque Gente Porque tem gente Que não acredita Mas a gente vê coisa assim Eu já vi coisa Fui sair Também já vi Eu acho que aquilo lá Era um anjo Eu tinha certeza Naquela época Eu era casada A nossa casa Ficava de frente A casa da minha Afinada sogra Que Deus já tenha Que ela descansa em paz Ela já faleceu E a casa dela Ficava no fundo E nós construímos Uma edícula na frente Então da porta da casa dela Ela dava pra ver Quem entrava Dentro da nossa casa Não dava pra ver A porta de casa Mas dava pra ver Se alguém entrasse Na nossa casa E era noite Eu tava na porta Da casa dela E o meu marido Naquela época Ela que era casada com ele Ele tava em casa Ele tava na cozinha Lavando louça E tinha um amigo E tinha um amigo da gente Que ele era muito branco Ele sempre costumava ir em casa E aquela noite Eu tava na porta da casa dela Olhando lá pra baixo O rumo da minha casa E eu vi Aquele vulto branco Entrando dentro de casa Mas passou rápido Mas era uma pessoa toda De branco Era tudo branco E eu saí correndo Porque achei que era nosso amigo Porque ele sempre vinha Papear com a gente Ele trabalhava com a gente Na época Aí abri a porta E falei pro meu marido Cadê ele? Foi embora Mas ele acabou de entrar Ele falou Quem? Não entrou ninguém aqui Eu falei Entrou sim Eu vi Ele tava com uma camiseta branca Vestido de branco Tudo branco Eu vi uma pessoa de branco Entrando aqui Aí ele falou Não, não tem ninguém Não entrou ninguém aqui Eu tô aqui na cozinha Lavando louça Não entrou ninguém aqui Lavando louça Não, ele tava fazendo comida Aí eu fiquei com aquilo na cabeça Dormi com aquilo na cabeça Eu pensei Meu Deus Acho que eu tô ficando louca Será que eu tô ficando louca? O que que tá acontecendo comigo? A gente é na igreja, né gente? E na outra noite A gente foi na igreja A gente foi na igreja A gente tava lá no culto O pastor tava falando Falando Aí o pastor apontou pra nós dois E falou Olha pra vocês dois aí Quando ele falou aquilo Eu me arrepiei toda Ele me deu um arrepio Eu falei Nossa, então era aquela Eu lembrei daquela pessoa de branco Que eu vi de relance Sabe quando você não vê claramente assim Você só olha de relance E vê aquele vulto passando Entrando dentro da sua casa E foi isso que aconteceu comigo Então Aquilo lá que eu vi Com certeza era um anjo Porque quem mais Ele falou que um anjo Tinha entrado dentro da nossa casa Tinha visitado a gente E eu acredito sim Porque até hoje Deus tem cuidado de mim Porque eu tenho andado lá Quando eu fui pra Minas Gerais Na cidade de Belo Horizonte Na cidade de Pouso Alegre Lá em Minas Gerais Lagoa Santa Fui pra Bahia Pra praia de Ipitanga Lauro de Freita Fui em Salvador Visitar aquele Fui lá no shopping em Barra É Barra? Eu não sei Tem um shopping lá em Fui no elevador Lacerda No Pelourinho Então eu tenho viajado Pra lugares distantes Morei no centro de São Paulo Eu ia sempre na rua direita Morava no bairro da Sé Morei na Liberdade Morei na República Num apartamento Dividindo aluguel com os amigos Morei em Suzano Morei em Suzano Também A gente morou Também em Poá Então tem vários lugares Que eu morei Toda essa vira-volta Que a gente passa Na vida da gente Uma dessa A gente acabou morrendo E eu tô aqui Graças a Deus Então hoje eu só tenho A agradecer Porque eu fico pensando Eu tava pensando Quantas coisas Que a gente passa Na vida E Deus livra E eu acredito em Deus Sim Pode ter alguém Aqui no meu canal Inscrito Que não acredite em Deus Que é católico Que é espírita Que tem várias religiões Cada um Você aí Você acredita No que quer Você não é obrigado A acreditar Você acredita Você é livre Deus disse Que a gente Temos livre Abitro Mas eu acredito Muito em Deus Sim Até hoje Ele tem me livrado Foram as coisas Bizarra Que aconteceram Comigo Se eu for contar É muita coisa Tá gente Quem gostou Deixa esse Seu like Quando é inscrito No canal Se inscreva Um grande beijo E tchau